Mano, volta. Bora que tem muito superchat. Vamos nessa. Sim. O João Vitor Bezerra quer saber o que você acha do catolicismo e fala que... Pede pra você contar um pouco da sua experiência no catolicismo. É. Eu estudei em uma escola católica, né? Embora seja... Estudei no Instituto Social da Bahia, na Iondina. Tinha experiência de primeira comunhão, tinha escola dominical, tinha crisma. Teve formação básica, né? Não é como as escolas de hoje, mas já existia um grande grau de infiltração, de progressismo absurdo, né? Era uma constante. Como é a teologia da libertação, era uma constante dentro da escola, né? Inclusive, tinha um exemplo das freiras que era mais importante, inclusive, do que as aulas de religião, que era a aula de teologia da libertação. Infelizmente, eu fui enganado. Eu fui enganado por meus pais, eu fui enganado pela minha escola, e eu fui enganado pela escola dominical de minha escola, de quais eram meus deveres como homem, como marido, e quais eram os deveres de esposa, de pai, de mãe. Eu fui enganado. Eu fui uma das pessoas que achava que era pra comer todo mundo mesmo, que não tinha problema nenhum. Agora, eu tendo visto todos os problemas que isso criou, é por isso que eu acredito na terceira lei de Newton. O meu exemplo é um exemplo de uma pessoa... Eu não vou ensinar meus filhos que é bonito usar camisinha. Eu vou ensinar meus filhos que você não deve trepar com ninguém, que você não tem orgulho de ter filho. Se você não quiser muito ter o filho daquela pessoa, não trepe com aquela pessoa. É isso que eu vou ensinar. Quem chegar pra menina e dizer, olha, cada cara que tocar em você, a chance de ser uma boa esposa, uma boa mãe, cai a metade. Isso é estatística do FDA, isso não é uma opinião minha. Jesus disse isso, mas independente disso, isso é um fato científico. Isso é um fato estatístico, certo? As mulheres, cada homem que ela se une, a chance dela ser feliz com o próximo homem é muito mais baixa. E meus pais não disseram isso pra mim nem pras pessoas da minha geração. Eles disseram que o importante era estudar, o importante era ganhar dinheiro, e que família era uma outra coisa que era pra você buscar quando você tivesse resolvido financeiramente. A maioria das pessoas da minha geração, classe média pelo menos, não se resolveram financeiramente e por isso não tiveram filho. Ou tiveram filho não planejado, né? E aí não resolvido financeiramente, tiveram filho e ficaram pior ainda. A maioria dos meus colegas do ISBA não tiveram filhos. Os que tiveram foi pouco, porque ou se resolveram financeiramente depois de véio, não é isso? Ou foi bastardo, não é? Então, cara, olha só. Isso aí que você tá falando, eu... Você vivia, eu fiz muito bastardo. É, eu sinto a mesma coisa. Não, exatamente. A forma como nós fomos educados, né? Homens, né? E aí depois veio o feminismo e tendo essa revolta das meninas aí. Você vai ensinar pro seu filho que é pra fuder com todo mundo, comer quem ele quiser, com camisinha? Não. Pois é. Homem, homem era estimulado a ser o garanhão, bam, 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 né? E as meninas depois, pô, não, por que que eles podem e nós também não podemos? Não, mas hoje você vai estimular ele ser garanhão, aí ele come a menina, não namora, ela sente, dá uma acusação de estupro pra ele. Aí seu filho vai dar bunda na cadeia com 18 anos. Hein? Mas não pode acontecer isso ou não? Hein? Ele pega pesado. Não pode acontecer isso ou não? Não pode acontecer. Não sei se ele sair comendo todo mundo, vai ter uma dessas putinhas que vai fazer uma falta de acusação e acabar com a vida dele, não é isso ou não? Sim. Hein? Não, e fora isso, como é que você constrói uma família, cara, tendo uma atitude dessa? Que palavra que eu ia utilizar sem ser xingamento pra chamar as vadias? Como é que eu ia chamar? Qual a palavra? Qual a palavra que eu ia usar, hein? Que faz uma falsa acusação? Qual a palavra que eu ia usar pra definir um negócio desse? Eu tô falando coisas aqui que não são bonitas, não tem como falar com palavras bonitas um negócio desse, não é isso ou não? Hein? Sim. Mas aí, irmão, o que eu quero dizer é o seguinte, nós, é uma geração inteira que causou esse conflito social e agora tá pior ainda, porque agora tem um estímulo muito maior de rede social, de uma série de coisas, né? Acesso à informação celular, tudo isso, só que agora com um outro direcionamento, né? Você viu o óculos do Google? Você viu o óculos do Google? Você viu o óculos que saiu agora da... Você falou, né? Você viu o óculos da negócio? Você viu o óculos da Apple? Rapaz, o óculos tem câmera pra dentro, ele vê seu olho, ele vê a dilatação da sua pupila, se você usar com relógio, ele sabe o seu batimento cardíaco. Você viu que já tem as melhores mulheres agora, com mais seguidores, negócio de sexo, a porra toda, são tudo artificial. É um negão lá com um negócio de mentira, né? Mulher, a inteligência artificial é de mentira, as mulheres. As mulheres são tão perfeitas que não tem como uma mulher normal competir com um negócio daquele. Inclusive, faz um perfil normal, ninguém sabe o que é, aí depois tem não sei quantos milhões, aí admite. E os caras continuam pagando pra ver pelada. Que loucura, né? Vem cá, bicho. Você vai estimular seu filho a ser um comedor. Você preferiria que acontecesse uma falsa acusação dessa, ou que ele descobrisse depois de um ano e meio, como dizem, né? Como é o nome? Vanessa Zampiroli, que namorou oito meses com um cara sem ele saber que era trans, né? Já imaginou? Seu filho leva a menina pra dentro de casa, depois de oito meses comendo, dizem, ah, era um homem. Hein? Aconteceu isso? A Vanessa disse que foi assim com o Bolsonaro, como é o nome dele? Com o Romário, não é isso? Romário. Romário teve mais experiência sexual do que eu e você e todo mundo aqui junto que tá aqui, não é isso ou não? Verdade. Hein? Provável, com certeza. Porra, Romário, velho. Romário comeu quem quis, não é ou não? Hein? E ele não foi capaz de identificar. Imagine a gente, não é isso ou não? O quê? O quê? Imagine nossos filhos, né? Porra, bobinho. E não, bestalhado, não é isso ou não? Porra, é. Hein? Rapaz, é interessante. Você sai na praia hoje em dia, os caras... Você não consegue encontrar um pedreiro, um cara que faz serviço de homem com menos de 40 anos agora, velho. Não encontra? Os meninos, moleque, tudo geléia. Os caras de 50, 60 anos, tudo malhado, bombado. E os caras de 15, 20, 25, tudo geléia. Essa geração, a derrota, velho. A derrota. Hein? Os guris da escola, os guris de 11, 12 anos, tudo obesos, bicho. Você já viu? Quando você chega na praia, é uma vergonha. Às vezes o avô tem uma condição física melhor do que o menino de 15, 20 anos, bicho. Não tem, degenerou esse negócio, rapaz. A gente vai ter muita dificuldade de encontrar homem e mulher realmente inteiro na próxima geração. É isso. Uma criança obesa vai ter uma alta ou baixa autoestima. Baixa. Pois é. Já compromete a porra toda. O guri não dorme direito, não consegue aprender direito, não é isso? Não tem uma moral, ele não tem uma autoestima, ele se acha uma merda, não é isso? Complicado. Vai ser muito difícil. Agora, como tem uma maioria com essa agenda do jeito que é, você conseguir fazer isso a ponto de ter um impacto social, não vai ter. Você vai fazer na tua casa, eu vou fazer na minha. Seleção natural. As pessoas que não adotarem a palavra de Deus, elas vão pra onde? Lago de fogo. Elas vão se destruir. A pessoa que faz 10 abortos, ela vai ter quantos netos? Hein? A mulher que abortou todos os filhos, vai ter quantos netos? Zero, não é isso? Zero. Ela só vai influenciar se ela for professora da escolinha ali e tal, e os pais não influenciarem direito os filhos, não é isso? E o pai que botar na escola que a mulher influenciar pra algum fazer aborto, também não vai ter filho, pronto. É isso. É, mas vai demorar. Não sei. Se tiver uma... Se tiver uma... Realmente, se tiver uma varíola aí, matar 15 pessoas na população mundial em 6 meses, depois disso... E as pessoas velhas não morrem, porque os velhos são tudo imunizados à varíola. A fecundidade ia cair ou subir. O número de filhos por vagina, se morresse 15% da população produtiva nesse mundo, e os crianças e tudo mais. Ia acontecer o que com a fecundidade? A gente ia ter, em 6 meses, uma aceleração de envelhecimento humano de 30 anos, não é isso? Se morresse 15, 20% das pessoas jovens e crianças nesse mundo. Ia aumentar ou diminuir a fecundidade. Se morresse seu filho, morresse seus irmãos e tal, sobrasse você e seus pais, e você e sua mulher, se você ia ter mais filhos ou menos. Ia ter que ter mais, não é isso ou não? Até porque... Quem puder ter mais, vai ter. Até porque a Previdência ia colapsar, não é isso? A Previdência ia ser criança. Na hora que a Previdência colapsa, durante milhares de anos, a Previdência era você ter um monte de filho. Porque alguns desses, e eu tenho muito orgulho, capacidade e possibilidade e vontade de sustentar. Quando quebra a Previdência Social, quem é que sustenta o velho? Quem é que cuida do velho? Família. Pois é. Na hora que quebrar a Previdência, e um ataque de varíola pode provocar isso em 6 meses, ela vai explodir a fecundidade. A natalidade, não. Não o número de filhos. A fecundidade, o número de filhos por vagina. Explica aí, cara, porque eu tenho dificuldade de entender. É isso. A longo prazo. A tendência é a Previdência bombar, ou como é, colapsar, ou ficar cada vez melhor? Colapsar. Pois é. Não tendo mais Previdência, não tendo mais ação de alimentos, que o patrimônio vai estar todo na nuvem, nem o juiz vai poder tomar do cara. Você vai entregar a sua filha pro cara, sem nenhuma garantia? Você vai dizer, você ama a minha filha a quanto? Você ama a minha filha a 300 mil reais? E se você engravidar ela e morrer? Eu vou sustentar seu filho, rapaz? Você ama ela a quanto? Então vai trabalhar, junte o dinheiro e traga aqui. Não foi isso que tinha na história de Raquel e de Lia lá? Só que foi 7 anos. No mundo islâmico, varia entre 2 e 7, né? Se o cara devolver a mulher 5, 6 anos depois, se já tiver dobrado a grana, você cria seus netos com alegria, ainda bunda o nome dos guris, né? Bota o seu sobrenome se você quiser, né? Se o guri tiver menos de 5 anos, você ainda diz que é o pai dele se você quiser, né? Ainda vende ela de novo. Vende não. Casa ela de novo, né? O quê? Dá uma desvalorizada aí, se ela te dá uma malhada e tal. O quê? Agora, no mundo de hoje, o cara não fica 7 anos juntando dinheiro pra casar, não, pô. Não. Ainda mais pra levar outro ainda, né? A maioria da história da humanidade, a maioria da história da humanidade, menos de 20% dos homens reproduziram e mais de 80% das mulheres reproduziram, que é a proporção de curtidas do Tinder. Isso é uma certeza matemática. Isso tá comprovado no gene pool da história da humanidade. Não é normal, não é natural que esses homens que não são capazes de ser provedores e protetores reproduzam. É vantagem pra sociedade que homens que não são capazes de prover e proteger reproduzam? É ou não é? Você quer que o vagabundo reproduza? O vagabundo reproduz hoje. O parasita, o merda reproduz, o degenerado, porque a mulher pode escolher quem ela quiser. E o cara pode, inclusive, mentir pra ela, dizendo que ele tem, que ele vai dar mundos e fundos e tudo mais, que ele é isso e aquilo. Você nunca viu um monte de gente aí que anda com chaveiro de BMW pra comer mulher? O que mais tem aí? Não, não. O cara não tem. O cara não tem nem um Fusca. O cara anda com... Não tem o pessoal que faz essas pegadinhas aí? Pois é. Esse negócio da mulher poder dar pra quem quiser, sem nenhum controle da família, leva a autodestruição. Esse negócio de ficar botando mulher pra estudar aí nesses anos de doutrinação é autodestruição da família, da comunidade e da cidade e do país. Quem aceitar isso vai ser destruído. Quem for no caminho inverso vai se multiplicar e colonizar o mundo. A próxima geração vai aprender com os erros do anterior e provavelmente vai ter um monte de filhos, não é isso? Você não acha que vai acontecer isso, não? Você acha que a humanidade daqui a 100 anos vai ter 10 vezes menos gente? Tu me recomenda ter um monte de filhos, então? Depende. Depende da vocação. Não sei. Depende de sua esposa, de saúde, de uma série de fatores. Eu recomendo, se você quiser seguir a Deus, estar aberto à vida. Se você não estiver disposto a ter um monte de filhos, é melhor você casar e não ter mulher. E aí, como é que faz? O quê? O custo marginal. O custo marginal. O custo do segundo filho é menor do que o do primeiro, não é isso? Você entende isso? Sim. O custo do terceiro é menor do que o segundo. Você começa a acumular brinquedo, espaço, não é isso? Um guri brinca... Não é isso ou não? Isso é um bom argumento pra você ter vários filhos, inclusive, né? Quanto mais você já teve... Não é isso? Escalar, né? Isso, é. Escalar é mais barato, né? Não é? Não é que você tiver um adolescente em casa, aí já é babado. Não precisa nem comprar empregada, não é isso? Hein? Rapaz, eu tô dizendo a você. Meu moleque me ajuda, pô. O mais velho ajuda. Fica puto. A próxima geração vai considerar anticoncepcional luxúria. A próxima geração, essa próxima geração da galera de direita, vai achar que camisinha é pecado. Essa galera aí, rapaz, vai ter uma reação violenta. Vai acabar com esse negócio de putaria. Você ter acesso, vai ser pagando. O prostituto ou a esposa, você vai ter que pagar. Vai acabar por acesso grátis a negócio. O que vai acabar com acesso grátis a mulher é o fim do Elfé, o fim da ação de alimentos. E esse negócio de acabar com o curso público, os concursos não têm uma remuneração mais relevante. E dentro da carreira privada, essas leis todas, como é a palavra? É, misandria. Essas leis misândricas. Com lei misândrica, qualquer mulher faz qualquer acusação com você. Vale a pena você contratar uma mulher pra ser secretária? Vale a pena contratar uma mulher pra trabalhar com você, pessoalmente? Secretária, empregada doméstica? Aí tu contrata um homem. Pois é. A tendência é a regra de pensa e virar regra, meu irmão. Num ambiente de trabalho, qualquer coisa que o grito que você der é crime na mulher. Você só vai pegar a mulher trans. Vai dizer, beleza, tem uma cota de 20%. Veja aí os caras que estão com pênis aí, estão dispostos a dizer que é mulher, não é isso? Mas se gritar vai dar no meio. Não, mas esse cara tem pênis, rapaz. Opa aí. Ou não. Que porra é essa? Descarado? O quê? Esse cara é mulher desde não sei quando lá, quando ele instituiu as cotas, não é isso? Você acha que as mulheres trans vão ser tratadas iguais, que as mulheres normais? Desde a delegacia e tal, você acha que vai ser tratada igual? Ué, aí essa é a regra, não é? Pois é. E todo mundo vai se chegar nesse ponto aí, vai ser como na Espanha, não é? Vai todo mundo se declarar mulher. Vai ficar uma sociedade de 95% de mulheres, não é? Se você der um grito e qualquer um for preso, é melhor você ser mulher também, não é? Porque aí você pode gritar, não é? Pois é. Você faz essa barba aí e vai ajeitar esse cabelo, não é? É, mas eu não posso ser barba. Pode ser uma lésbica barbada, não é? Eu, hein? Preconheceito. Pois é. Uma trans lésbica barbada, não é? Pode tudo agora, pode animal, pode tudo, não é?